E a gente volta a falar agora de eleição. Vamos saber agora quem foram os candidatos a deputado mais votados em todo o Brasil. Junto com essa curiosidade vem outra. Será que o voto dado a esses campeões de votos elegeram com eles candidatos mais fracos com votação insignificante? Confira na reportagem de Mariana Ptiski. Mais de um milhão de votos. Ser escolhido por tantos eleitores é coisa para poucos deputados federais. Este ano, entre 8 mil candidatos e 513 eleitos, apenas dois conseguiram a façanha. Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, recebeu 1 milhão e 800 mil votos. Joyce Hasselman, também do PSL paulista, teve 1 milhão de votos. Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história. Antes dele, o recorde era de Enéas Carneiro, que recebeu 1 milhão e 570 mil votos em 2002. O terceiro mais votado neste ano, Celso Rossomano, do PRB de São Paulo, teve 521 mil votos. Ele tinha sido o mais votado em 2014, com 1 milhão e meio de votos. Faz sentido todos serem de São Paulo o estado com maior número de eleitores. E outra tarefa difícil é ser escolhido por mais de 10% dos eleitores do seu estado. Nesse ano, foram apenas cinco casos. O deputado JHC, do PSB de Alagoas, foi reeleito com 12% dos votos do estado. No Amazonas, José Ricardo, do PT, recebeu 11% dos votos. Com 10% dos votos, João Campos, do PSB, foi eleito em Pernambuco. Fábio Mitigieri, do PSD, foi reeleito em Sergipe. E Tiago Dimas, do Solidariedade, foi eleito em Tocantins. Esses campeões são chamados de puxadores de votos, porque ajudam o partido a eleger outros candidatos menos votados. Isso porque, para você saber se um deputado vai ser de fato eleito, é preciso primeiro conhecer o quociente eleitoral. Para isso, você divide o número de todos os votos válidos de um estado pelo número de vagas a que aquele estado tem direito. Esse é o quociente eleitoral. Se um candidato tem mais votos, ele transfere o que sobrou para os outros candidatos mais votados do mesmo partido ou coligação. Para evitar aqueles casos em que um deputado é tão bem votado, que ajuda a eleger outros colegas do partido quase sem votos, a lei passou a exigir, a partir deste ano, que o candidato para ser eleito precisa ter sozinho pelo menos 10% do quociente eleitoral. É a chamada cláusula de desempenho individual. Essa cláusula de desempenho individual não impede a transferência. O que ela faz é simplesmente tornar um pouco mais difícil você eleger os candidatos com uma votação muito abaixo do quociente eleitoral. E quais podem ser os efeitos da nova regra na prática? As cláusulas de desempenho individual criam mais incentivos para a personalização do voto, porque votar na legenda com esse novo mecanismo abre o risco do eleitor desperdiçar o voto dele. Porque se eu voto na legenda e o partido da minha preferência tem candidatos, a votação pulverizada entre muitos candidatos, o risco é esse partido conseguir poucas cadeiras.